Fala aí galera do YouTube Cabotos Games com mais um vídeo de Crash Bandicoot A gente tem Haching né, queria mandar um abraço para todo mundo que segue o canal e está apoiando a série A série está legal, estamos aqui na última Copa, vamos no Arcade, Cup, One Play, Easy E hoje vamos jogar com Crash, exatamente Crash Estamos aqui na Crash Camp, que seria a última de todas as Copas Excluindo os chefões né, então vamos lá Talvez o vídeo vai ficar com uma queda de FPS aí no início E eu andei agora estudando como que usa o gravador, então vamos lá Beleza cara Eu tava gravando a primeira fase E acredito que eu fui mexer nas configurações e esqueci de começar a gravar então Perdi a primeira fase inteira Nossa, eu já começo muito bem Oh caralho Sim, eu me pervitei ali pra frente hein Nossa, eu podia ter ganhado isso aí, eu deslizei ali Nossa, eu podia ter ganhado isso aí, eu deslizei ali E aí E aí Perceberam que o Tiny Torque tá em todos velho, é sempre que ele tá no ranking Ah, eu não pulei, que graça E aí E aí E aí E aí Pô, como que esse cara aí leva a poção de chuvinha E não fica lá pros últimos E aí E aí Só pra ganhar vontade Preparar, apontar, fogo Preparar, apontar, fogo E aí Não foi difícil Nossa, olha Olha meu Meu mapa ali Tô lá na frente então Ah, eu esqueci Esse negócio que eu voltei ali foi meu Beleza Beleza Foi boa, uma boa corrida Não lembro qual que é a segunda fase, mas acho que vai ser Ah, é uma fase bem louca, parece que tá em uma fábrica É essa aí mesmo Aí sim, não pareço Você, me reabra E aí Poxe Pouco de robô Opa, cheguei a coco Não é a coco que ela pega, ela pega Olha, o Tiger não tá aqui Deve ser muito ruim nessa fase Parece ser uma fábrica de aço, né? Aço não, ácido As coisas no líquido As coisas no líquido Parece ser uma fábrica de aço, né? Aço Legal, eu tô lá na frente também Acho que o Tiger tá em último Ah não, ele tá em quarto O Cortex ali só pegando o cobertinho A sorte é que essa fase aqui tem umas curvinhas bem fechadas e o foguete não faz Legal esse túnel aqui Nossa, passou a roupa correndo atrás de mim Ganhei, uhu, ganhamos a segunda fase Beleza, eu corto aqui em segundo e o Tiger em terceiro Beleza, essa fase aqui eu não gosto muito dela porque ela não tem lugar pra bater na hora que você vai pro lado da pista Você cai bastante nessa fase Aqui também é a fase de um boss Nossa, mas o Tartag tá pedindo, velho Pega ele Nossa, que míssil louco Nossa, ainda o Tartag é o vídeo pegando Ou até o Polar pegou o quarto caminho aí ou não Não, vou pegar aquela caixinha nem morta Tava muito no canto Olha esses míssil aí Um ao menos Nossa, eu pulei e não deu Um último? Não Então o Jingle Day tá aqui Hoje aí eu ia falar do relógio É, como que ele pulou e não consegui? Vou pegar um pontinho por Acertar os inimigos Porra, Koko, sai da frente Ainda vou cair Ah, vou perder essa fase aqui Tô sentindo Nossa, assim O cara me empurrou pra baixo Desgraçado, hein Oh, tô me caçando, hein Eu tô até sem maçã Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho meu míssil atrás de mim Faz eu perder Básicos dos básicos Mano, incrivelmente ganhei Achei que ia perder Aí, crush cut Essa fase é minha Eu vi um bônus aqui Bônus mental, só se for Mas eu sei uns Quarto caminho mutilouca aí também Aqui ó, você sacrifica a caixinha pra pular aqui direto Coisa que eu não deveria ter feito na primeira volta Ah, mas estar em target aqui Nossa, que raiva dele Nossa, peguei nós dois Esse cara, esse target é tão sortudo Que ele pega eu e ele Ah, olha pra trás, cara Que cara chato O cara já soltou, velho Esse boot não é normal Esse boot não é normal Vou ganhar essa copa aqui Eu achei essa copa até fácil Ganhamos Ah, não vou falar não Tem caixinha aqui Isso aí pessoal Ganhei Lembrando que todas as gravações que eu fiz A única que deu o mesmo problema Que eu tive que repetir foi essa Mas foi por causa que eu não tava gravando Eu achei que tava gravando Eu não tava Mas eu não perdi nenhuma copa Perdi corrida sim Acho que foi na terceira copa Pro Tyner Tiger Mas é isso aí pessoal Quem gostou do vídeo Deixa um like A série copa acabou Não vou trazer em normal E nem hard Porque acho que não muda muita coisa Já joguei A única coisa que tem no jogo É azar Entendeu? Então é isso aí pessoal Quem gostou da série Deixa um like Favorite Compartilhe Dê aquele apoio Se não é inscrito Se inscreva Quem quiser o jogo Só pedir pra mim Que eu passo o link Passo o link Por comentário Eu não vou botar em descrição Se eu achar o link ainda Mas é fácil de achar também É só você botar aí No Youtube Como abaixar Corte e bodyguard T-Rashing Emulador Muito fácil Muito leve Menos de 100 MB Eu acho que é E é isso aí pessoal Até a próxima Foi Ah Lembrando que talvez Vai ter a série dos bosses Eu já tô trabalhando No boss Reaper Hole E vamos ver O que vai dar É isso aí pessoal Até mais Fui Tchau 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 Tchau